E fala rapaziada, tudo, tudo, tudo bom, tudo, tudo, tudo bem, rapaziada, hoje vou no desafio, desafio de missão, desafio de missão, bora quase pra última, bora rapaziada, tamo quase conseguindo, bora! Ah, rapaziada, ah, vou descer daí, depois eu vou trocar, rapaziada, ah não rapaziada, tente terminar com, ah, rapaziada, é tempo, aí os caras incomodam, é rapaziada, vai ser dificuldade total, só que não, Rapaziada, bora lá, vai ver que a gente consegue pegar ouro de prima, vai ver, rapaziada, vai ver que a gente consegue, né, nunca se sabe, né, rapaziada, bora lá, rapaziada, vocês tão vendo esses negócios aqui, rapaziada, desculpa, não sei o nome, É, como se fosse, quando a, né, a pista, aqui é meio que uma descida, depois uma subida, descida, subida, normal, descida e daí ganha É aí, rapaziada, eita, rapaziada, vou pegar o carro mais forte aqui, tá, só pra poder ser mais rápido e ágil, vai ver GTS, bora lá, rapaziada, bora lá que a gente consegue, viu, Bora lá Rapaziada, eu vou mexendo um negócio rapidinho, desculpa, rapaziada, zero, quanto que a gente ganhou, zero Rapaziada, eu vou mexendo as configurações aqui Oh, freio de mão Exibição não Exibição traseira não Trocar a exibição Ok Voltar, rapaziada, agora é beleza Agora deu beleza Bora lá Que a gente consegue Bora lá É muito ruim Mas tudo bem Bora lá Rapaziada Tô, tô de boa Bebe, tô de boa Bora lá Vem, sei, estuda Que pode ser Bora lá Bora lá A gente vai conseguir Debrimar Bora que a gente consegue Rapaziada Vai ver que a gente consegue de prima Já viu, rapaziada A gente conseguiu de prima Rapaziada Começou as aulas aí no Ricão Então vai demorar aí pra sair os vídeos Beleza, rapaziada? Vai sair mais pra noite aí, tá? Tipo, sete horas tá saindo algum vídeo, tá? Não tenho certeza Tipo, uma sete e meia tá saindo vídeo, tá? Quebra com o meu carro, pode crer, irmão Ai, rapaziada Ai, rapaziada Quase, hein? Quase É um 24 Rapaziada Não conseguiu de prima Mas agora a gente consegue Gravar com o GTR Agora vem aqui, rapaziada Chegar aqui, ó Chegar aqui Já chega ali Já faz isso aqui Olha só, rapaziada Já conseguimos como? Ó, ó, ó Sende, rapaziada Sende Será que o menino tá bravo hoje? Será que o menino não tá bravo hoje? Vem pra subir a ponta É a poluxa Vai andando com seu Viker QTS Por aí E no River Nerve Live Só que Não No River No River Nerve Live E no Grandal Bem criminal Bora lá No River No River No River Live Niche Nerve Não deu, a cara bateu Pum, eu cheguei rapaziada Ouro Dois segundos na máquina Vixe, olha isso, viu É, foi uma corredia boa Dá pra aumentar? Dá E... Pararará Pararará E não passei o pai, viu O pai colocou um segundo em mim Não, só de 187 segundos Message do Nürburgring 2 Que pista que será que vai ser? Rapaziada, vai ser Nürburgring inteira Vai ser Nürburgring Not Live Ó, essa é uma sessão de pista De GP na primeira parte Ah não, na primeira parte Desculpa, rapaziada Primeira parte Ultrapassem na saída das curvas Rapaziada, tem que ultrapassar Ou tem que fazer um tempo bom? Agora eu tô confuso, sério mesmo Rapaziada, mas bora lá Rei do setor, né? A gente vai se tornar o rei do setor A gente vai, por quê? Por causa que... Eu apoio, 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 apoio Olha, eu não Se der mais um bip, cai tudo Beleza, rapaziada Bora lá, não tem como mexer em nada Bora, bora aqui, rapaziada Bora, bora aqui, rapaziada Ou bora da outra porta Bora nessa câmera Ou bora nessa? Bora nessa, né, rapaziada O nosso brother? Ah não, é brother não Olha lá, tá passando por fora Isso aí, isso aí muda a pista Vamos ver daqui a racinha, beleza Olha a racinha Agora de novo Meu, um minuto e quinhentos Um minuto, um segundo e quinhentos Rapaziada, tem que fazer tudo de novo Um minutinho, rapaziada Um minutinho Rapidão, rapaziada Pera aí, pera aí Beleza Dá um Ai, o braço Bora lá Terceira Guarda Guarda E rapaziada Parece que o vídeo não vai sair hoje não Sabe por quê? Por causa que foi desconexada lá em que é a meta Então, rapaziada Eu vou ficar até depois Eu tenho que ficar online até depois Eu vou poder sair de novo Se não É, a conexão de wi-fi A gente vai ter que esperar A gente vai ter que esperar, rapaziada Até Chegar de novo A gente vai ter tudo Merda Beleza, né, rapaziada Vai tentar ultrapassar da mesma forma A internet não me atrapalha O que me atrapalha É os caras mandam mensagem É isso que me atrapalha Tá junto a uma pancada Tava Eita, rapaziada Tá aqui o ruim que eu fui Eita, rapaziada Eita, rapaziada Vai ter que dar nossos pulos, né, rapaziada Fala, eu sou o rolamento online Não tem problema Faço tudo de novo Faz coisa difícil Aí eu vou ficar bato Aqui, pro menino Deve ter difícil É que antes, rapaziada Eu tava batendo em todo mundo Aí tem esse problema Beleza, já sei Rapaziada, meu cérebelo Meu cérebelo já tá de ironia Tá uma pancada em todo Vem aqui, vem aqui 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 Vem aqui, rapaziada Vamos ter que reiniciar Por causa que a gente bateu o carro novo Nessa conta, rapaziada De novo, eu gosto de Ficar personalizando o carro Eu vou usar as minhas personalizações Eu não vou usar da máquina O que é da máquina, rapaziada? É o que a máquina já proporciona Acabou a força da máquina Agora eu vou usar o Soulbill Mas eu usava da máquina, rapaziada Mas eu não sabia de dar carro agora Mais ou menos Sexto legal Tome Eita, aconteceu o acidente Ele grado Não passa na saída das curvas Amazinhada Agora até meu coração ficou Bora lá, né, rapaziada Ô, carro no jenço A gente tem que atravessar Esse carro é... É outro, rapaziada Esse carro nem é outro Não Viu que inteligente? Pede a volta Ui, aí é quase, rapaziada Uhul Ô, louco Mas que coisa, cara Deixa eu... É, terceira... Ih, rapaziada Ih, rapaziada Eu acho que vai ser Na hora inteirinha Não sei o que Usando o brin E a taré No brin Peela Bebe Bebe Ba Me Mãe Meu 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 Bora entrar, rapaziada, que agora eu tô tenebro Bora lá, e começa a batalha, com posição, com posição Quase que a gente sai do... Travassagem por fora Entra Bora lá Bora lá Que bom, rapaziada, que bom Que bom Agora, agora, agora 3 segundos na máquina Uh, uh Ufa, parece que está Estabelecendo la conexión Con Raleigh Vamos esperar, né Aê Quase Aê Vai ter GT Concept Já vamos saber quem o cara é Ai, ai Ai, meu pai Quase, hein, pai Ui, 1,6 Que isso, vocês são bons, hein Vou te dizer, 1,6 pra 1,9 Então os caras online Os 10 melhores do planeta fizeram 1,1, 1 e 1 Rapaziada Vou me ligar Isso, cara É isso mesmo Vou te bater por causa que você não merece estar nessa posição Você me atrapalhou feio Tenho certeza que quem passou Tenho certeza, rapaz, dela Que quem passou por aqui Já detonou com aquele cara ali É aquele lá de trás Tem mais uma corvinha Rapaziada, eu vou tentar só pra tirar ouro, tá Eu não vou tentar pra Pra vencer de ninguém, tá Vou tentar só pra tirar ouro, cara Mas eu vou aqui Vai, 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 vai Passei todo mundo, cara Respeita Eu tenta 2 segundos Vou fazer de novo Vou fazer de novo Nossa Rapaziada Deu um banho, hein Vou fazer de novo Vem ver que não tem Vou fazer de novo Tentar não bater nos caras, né Rapaziada Pra conseguir fazer melhor ainda É, beleza A gente já deu pro gasto Já dei 2 segundos na conta do pai A gente já dei na conta do GT Concept Eu fiz dormindo, então, isso daí É, provavelmente Por causa que eu fiz Provavelmente Fiz muito ruim Eu tô em força E aí O mínimo eu fiz de primeira, tá Provavelmente Rapaziada Daí a gente fica felizão Daí ideias melhores do planeta Daí a gente vai É, agora até eu Fiquei meio Rapaziada Eu não disse que ia ser 1 O cara fez 59 Ah não Mas olha o carro dos caras Eu esqueci Que é carro GR3 Olha ali Genesis BMW Nossa Tem um japonês O japonês tá lá em 9 Nossa Dessa vez o japonês Não ficou muito legal, hein Mas põe menos Na potência não Nem no peso O resto Tá tudo livre Ah, se pode mexer no setup É, rapaz Se tem como melhorar Se tiver como Mexer no carro, né GT Concept Fez 1.4 Grandeurismo 8.500 Provavelmente eu 1.7 Eu vou me vingar Desse tempo aí Porque eu vou te dizer Esse tempo foi o pior De todos, viu Vai com que velocidade Vai com que carro Viper 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 não Rapaziada Uma dica Se você tá fazendo Uma pista igual Faça com o mesmo carro Que você fez lá no início Ela é ruim Deixa Você vai ter que se acostumar No bebê Porque não vai ter como Você vai ter que se acostumar Com o carro Vai perder 10 Da primeira Aba Já tá de noite Agora vai ficar Vai ficar o outro Passou a linha Já passou a linha Já passou o ar E já bateu E já começa de novo Que já ficou uma coisa Rapaziada Agora que eu percebi Que o carro tá meio De 2 De controle de tração Sacanagem, né O cara quer correr E tá com 2 De controle de tração Olha Na verdade Fui eu mesmo Que troquei Sai daqui O Hardbrick Nem existe o Hardbrick Eu acho que eu não existi Com certeza Aquela Virada monstra Vai Coloca o sexto Aí Sexta marcha Uma trocateira De smartbrick Eu vou te dizer Meu irmão Não tô nem entendendo O que tá acontecendo Nesse momento Volta final E agora Que deu volta final Sai daqui Nossa Fraco o tempo Do cara Rapaziada A gente tá com sabe Que agora vai calhar Tenta fazer de novo Rapaziada O Tchão O Tchão Evoluxo Vai mexer no carro Só eu Vou ficar com o fone Vai mexer nesse carro Pra deixar ele Mais ou menos Né Aí vai ser boiado Bora 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 Nossa Eu nem tava desbloqueando O negócio Dando 50 Rapaziada Vai demorar um pouquinho Vai Aí Beleza Já mexeu no carro Já mexeu Daí gente Vem aqui Daquela Bonita A primeira A primeira Não pode ser Tão longa Ela atrapalha Tá aí o carro Tá aí o carro Beleza Então rapaziada Esse é o carro Bora correr Então Tá melhor Eu vou ultrapassar Do cara Bem antes Né Mas Não Não aguento Isso Mais Rapaziada A gente já Pegou Ouro Essa Essa marcha Ali Rapaziada Que fica Engasgando Ali Que ia dar O problema Mas A gente Vai tentar Melhorar Isso Né Dez milha Rapaziada A gente ganhou dez milha A gente é muito bom Dez milha Não dá pra comprar Nenhum almoço Dá pra comprar Bora pra sétima Sexta Não A gente vai ver A quarta Nossa Me deram dois segundos Aqui Que que é 1 e 8 600 GT Concept 1 e 7 Ah tá Desculpa Falei nada O pai 1 e 8 GT concept 1 e 7 Ai Ai É dia noturna Rapaziada É noturno É noturno É noturno Vídeo oficial Rapaziada Bora ver o vídeo oficial Vamo ver como que a máquina joga Pra tirar o ouro Né Obito Bora lá Bora lá Bora 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 lá Vem Vamos ver como que a máquina joga Bora ver Missão 7 Sexta Aim for the gold time on one of the most technical sections on the Nordschleife The short straight between the corners is where you will want to overtake your rivals Rapaziada É máquina contra máquina Daí ó Máquina contra máquina Rapaziada Vai ser meio desafiador Se eu já viro pro curso Olha eu acho que Vai ser meio difícil conseguir mais 1 e 1 1 e 3 1 e 4 1 e 4 Rapaziada 1 e 4 Olha eu tô na van Deu 4 segundos Nela mesmo Que ideia A máquina tá me pegando nessa câmera Aqui Legal Só que aquele carro tem muito Mais potência Né rapaziada Agora que eu vou começar a pegar os carros Que é o carro mais rápido que eu tenho A máquina A máquina Que insight É uma máquina A máquina É uma máquina Que Punk Rapaziada, a máquina fez a 160, essa coisa, foi a 160. E, vamos ver, não sei qual foi a volta do jeito, que eu não sei a optiu, rapaziada, desculpa, mas eu não sei qual foi o... Ah, ele fez um i4, né, um i6. Passei todo mundo, dei um segundo e todo mundo, em você eu dei dois. Deve estar dormindo, porque eu vou te dizer, meu irmão. Bora lá, rapaziada. Rapaziada, começou. Ai, 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 rapaziada, a gente até consegue fazer 55, pai, 55, quanto que era? 57, beleza. Ah, já ficou de manhã, rapaziada, nem precisa ver. Se é de manhã, nem precisa ver. Rapaziada, eu vou gravar uma gameplayzinha aí de Age of Vampires aí para o canal. É um joguinho aí de 1999, que esse eu não... Se não me falha a memória. É um joguinho aqui, ó. É... Eu vou fazer a gravação aí no Notebook. Então, desculpem se sair meio erradinho. Mas... Eu não tenho nenhuma... É... Culpa... Tudo bem? Bora lá? Na chuva? Na chuva? Ah, não. Nublado. Tá nublado, rapaziada. A gente acorda naquele camisão. Não, é ultrapassar os caras. É bater a volta, né rapaziada? Não precisa ultrapassar ninguém. É só para bater a volta. Ponta da máquina. Que algo que eu bati... Era uma máquina que fez 1.4, né? É, eu também fiz 1.4, velho. Não, não, não. Ah, eu quase. Ah, rapaziada. Essa parte aqui, rapaziada. É de boa. É de boa, rapaziada. É de boa, rapaziada. Essa parte aqui eu sei. É, eu sei. Ir para a grama? Ir para a grama eu sei. Ah, rapaziada. Mas esse carro aqui estava bem embalado, né? Aí eu não consegui ver toda alguma coisa. Isso, cara. Dá espaço. Consigo bater essa volta. Se não tivesse saído eu conseguiria bater a volta de todo mundo. Bora lá, né rapaziada? Que a gente consegue. A gente vai bater a volta de todo mundo. Da Gil teu com o Celtic. Ah, isso aqui vai ser muito ruim, viu? Eu consegui melhorar alguma coisa nesse negócio que eu vou te dizer. Não. Não. O carro já estava capotando já, quase. Do túnel. Bom, então eu percebo aqui. Quando eu vendo a nova lady. Como mediocre. Já foi igreja da Therein? Vamos façaanger uma vez. Ele porque... Vamos, Rihma, lá. Vamos rir com tanta Caracal. O que eu frigate. Fico machucado no mocho Fia, precisa aprear, fica no monte da lua Aqui que precisa aprear, vamo lá Não precisa da lua mesmo, hein? Vou te dizer, meu irmão Tô precisando de alguma ajudinha aí, mental, né? Pum! E bati a volta de todo mundo, cara Sente de novo Dá pra melhorar? É, dá Mas agora dá, obrigada Rapaziada, essas corridas aí tão... Tão rendendo, hein? Última, rapaziada, a gente tem que fazer de prima Ah, essa daí Beleza, rapaziada Nox GT concept 1 minuto e 11 1 minuto e 16, rapaziada 1 minuto e 24 Rapaziada, eu tô suspeitando Vou ver o da máquina, rapaziada Vou ver o da máquina Só pra mim ver Só pra mim ver Como que ela tá Rapaziada, a gente fez... É, a gente já vai... Agora, rapaziada, a gente vai fazer o percurso de Nürburgring Nerds Live inteirinho, tudo bem? Não tem problema Não, né? Espero que não Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Aim for the goal time in the final section After you have maneuvered through the crowd is straight, exit the final consecutive corner smoothly Ih, rapaziada, olha só Vou ficar quietinho pra vocês poderem escutar Mudou esse tempo aí, rapaziada Mudou o tempo Mudou muito tempo, rapaziada Era 1,12,500 Agora tá 1,16 Que viagem é essa? Bora lá, rapaziada Que a gente consegue... Não Ah, rapaziada, o Nox provavelmente deve estar com o carro muito melhor Mas bora lá, ó Já começou a chorar, já começou a chorar Já começou a chorar E vai pão, vai pão Vai pão, 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 vai pão Ó É, um Logitech na mão, né, Nox? Ó aqui, ó Os Tomart me atrapassando aqui, ó Os Tomart estão me atrapassando Até por causa que ele é rápido Ó o Bugatti aqui, ó Não, o Bugatti eu tô ultrapassando ele O cara sai daqui Eita Eita Não é? Os caras ficam empurrando, rapaziada Eles querem que eu faça o quê? Começa a dar, da, 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 da O quê? Não pegamos ouro Mas a gente vai trocar de carro Porque eu vou te dizer Esse carro aqui tá mais, tamanho, tamanho Não, o carro é bom O carro é bom Mas não, mas não Vai ter que trocar pro carro Japonê Japonê Não, rapaziada A máquina tava correndo de Mercedes Eu vou correr de Mercedes Ah, bom carro Vai pegar Ah, potência, tá beleza Muito pesado esse carro aí 1.300 de caro daquilo É, só que a máquina tava né, baby É, a máquina pode correr Então é que você vê Que carro que o Nox tá fazendo, rapaziada Eu vou ocupar o seu filho e depois eu vou Vou lá na Se ele tirar o comportamento Eu vou comprar o comportamento Pô, esse carro quer Já não É É Beleza, bora lá Meu, rapaziada Esse carro aqui é muito mais rápido Olha essa puta, tá fazendo o carro Não, esse carro aqui Não, esse carro aqui Não, esse carro aqui Não, esse carro aqui Rapaziada, olha só Rapaziada Olha só, rapaziada Eu tô trabalhando Não, não Não, obrigada Esse que é Leão Ele ia dar bom Não Só que ele não É, o nosso filho dele é Não, obrigada Não, obrigada Não vou conseguir Batear uma porta aqui no ar Mas vou conseguir Tirar ouro nisso aqui O que é o carro que ele tava fazendo? Se ele tiver de forte, eu vou comprar o forte e vou deixar na garagem, entendeu? Vai quando eu quiser. O verdadeiro rei do setor, né rapaziada? Ganhei o troféu até, viu? Sou topo. Que carro que ele tava? FT ou não? Com o Bentley? Errei por pouco. Não, você fez melhor. Você fez com FT, 1, VGT. E ele fez com Bentley. 1, 14. Você fez 1, 11. Eu fiz 1, 13. Passei ele. Rapaziada, a gente trapaçou ele em algumas, a gente trapaçou ele quase em todas. Rapaziada, vamos ver a nave. Ah, eu queria ser aquele, não. Roxinha é... Deu uma coisa, né? Todo esse esforço pra vir uma ureque. Ah não, uma aventador. Ah não. Ganhamos um carro de novo? Não. Isso aí rapaziada, que eu fico meio brabo. Olha só rapaziada, a gente faz tudo aquilo. E aí o que que a gente recebe? Nada. Uma Lamborghini. É, uma Lamborghini. Rapaziada, agora começou as aulas, você sabe, né rapaziada? E aí, vamos, já tá? Jantar, agora. Beleza. Rapaziada, quando vocês quiserem, vem e compra a roda grande, tá? Eu vou comprar aqui. Eu com 3 mil, o que que aconteceu com as minhas milhas? Não vou nem gastar mais. Rapaziada, como então eles fizeram com FT, 1, VGT? Eu vou fazer o resto com FT, 1, VGT também, viu? FT, 1, VGT da onde? FT, 1, VGT, rapaziada. FT, 1, VGT. Rapaziada, eu vou pausar o vídeo e daqui a pouco eu já vou descobrir. Rapaziada, ó. Primeiramente, você vem aqui em Brand Central. Lá pra encontrar o FT, 1, tá? Você que tá querendo comprar o carro, você vem em Ásia Pacífica. Depois vai em Toyota. Depois você simplesmente vai para o expositor. E depois pega esse carro aqui, ó. O canto FT, 1, VGT, GR3. Tá 450 mil, então já vou comprar ele aqui, ó. Naquela manha. Sim. Prontinho. Compradinho. E próxima licença com esse carrinho. Yes. Então, rapaziada, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Uuuu, uuuu. Prontinho. 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 Prontinho.